Meus amigos, tudo bem com vocês? Aí na casa de vocês tem bagunça? Então vem cá, deixa eu mostrar pra vocês aqui a situação aqui da minha casa, olha aí Estamos mexendo aqui, fazendo mais uma melhoria na nossa obra aí e mostrando pra vocês em primeira mão estamos instalando o gesso aqui no teto da cozinha e olha só esse peteco que tá aqui na nossa cozinha aqui é assim, a gente vai mexendo aos poucos porque dinheiro não dá em árvore, nós não somos ricos então de acordo com as condições aí a gente vai mexendo guarda um pouquinho de dinheiro aqui, guarda um pouquinho ali e a gente vai juntando pra poder fazer a obra aqui na nossa casa aquele rapaz ali é o Seu João que tá instalando pra gente o gesso aqui a instalação elétrica, fui eu mesmo quem fiz porque eu sou eletricista, então eu deixei todos os pontos aí das luminárias onde vão ter aí as luminárias e quando tiver o serviço pronto eu faço outro vídeo e mostro pra vocês como é que ficou então a nossa cozinha depois da instalação do gesso e depois da instalação aí das luminárias por enquanto é isso que nós temos aí, muito peteco, muita bagunça e o Seu João é um bagunceiro, parece uma criança mas não tem jeito não mas não tem jeito não, mexeu com gesso é esse peteco aí, quem nunca colocou forro de gesso na sua casa pode ter certeza que o dia que você colocar é esse peteco que vocês estão vendo aí não tem jeito de ficar limpinho não até porque o pó de gesso, o próprio pó de gesso ele suja muito a casa da gente não é, não é Thalinha? é não é Alvin? sim acabei de acordar acabou de acordar, né gato? o que você está fazendo desse peteco aí? um bagunceiro um bagunceiro pessoal, é isso aí, então quando a gente terminar o serviço aqui eu faço um outro vídeo e mostro pra vocês como é que ficou beleza? até mais pessoal tchau tchau